Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Juca e Família. Eu sou a Samara. Eu sou a Jebele. Eu sou o Paulo. Quem é você? Larinha. Larinha, ela tá brava porque ela quer fugir pra rua já cedo. A gente nem abriu a porta do Juca e ela já quer correr pra rua. Vamos ali no mercado pegar uma carninha pra fazer o quê? Macarrão de panela de pressão. Ó, o tempo hoje tá pedindo, hein? Tá fechado, meu povo, o sol não saiu. Então, vamos aproveitar e levar umas roupinhas para lavar. Aonde, coração? Lavanderia. É, essa mulher tá ficando mal acostumada. Adoro. Vira a sua roupa, Bele. Mais uma integrante. Do esquadrão, Tite. Pura coincidência, pessoal. Todo mundo de Little Tite hoje. Eu sou seu pai. É, não, pai não. O pai já é o Little Tite natural. Ah, que bom. Tá aqui, Lara. Mercadinho. Eu sou seu pai. Mercadinho tá aqui, ó. Da mão. Do outro lado da rua. Vamos lá. Bora voltar pra casa. Terminar os afazeres. A Bele está estudando. Agora ela está no intervalo. Olha o Juquinha lá no fundo. Fazer um almoço, né, coração? Sim. E depois ir lavar roupa, né? Fazer almoço, lavar roupa. Seguiu para os planos, né? É. Paradinha para o balanço. Com este visual. Por mais que o tempo não está aberto, é lindo, né? Não tem sol e tal. Olha os barquinhos. Olha lá a menininha onde estava sentada. Olha, e ela larga o chinelo, ó. Ela perdeu um chinelo essa semana. Vai balançar com a Tatá, hein? Vai lá, vai. É. O barco. Olha, ela entrega o chinelo pra mim e vai correndo descalço. Chinelo pra quê? Precisa, não. Essa é feed índio mesmo, viu? Lara. Ó, vem colocar o chinelo. Olha lá, não está nem aí, ó. Ó, perna pra quem tem. Situações. Tiana Clara preparou naquele dia deliciosos bolachinhas. Bom, galera, estudo terminado. Colocamos as coisas em ordem. Meu coração, o que você está fazendo aí? Estou guardando a louça. Para fazer o nosso almoço. E a Lara está querendo fugir, ó. Ó, peguei. Peguei aqui a criancinha querendo correr. Lá pra praia. Pera, filha. Vamos fazer. O que vai sair hoje, almoço? Macarrão de panela de pressão. Hum, nós foi ali buscar a carninha moída. Vai dar bom? Vai. Já refoguei a carne. Agora eu vou colocar o molho. O macarrão. Creme de leite. E queijo, né coração? Sim. Três minutos na pressão. O macarrão está pronto. Quem aí gosta de macarrão de panela de pressão? Então aqui está a carne. O macarrão. O molho de tomate. E a água, ó. Até cobrir. Vou colocar o queijo em pedacinhos. E o creme de leite só depois que abrir a panela. Então, três minutos aqui na pressão está pronto. Acabei de abrir a panela. Nem mexi ainda, ó. Agora eu vou colocar o creme de leite e misturar. Bora almoçar, meu povo, ó. Delícia. E aí, tá bom? Servidos aí um macarrão de panela de pressão. Tá bom demais. E aí, lá. Tá bom? Gostoso? Bom, pessoal. Muito bom. Bom demais. Tá provado. Ela tá cantando o Ju que sua família. Você tá cantando o Ju que sua família? Ela tá querendo é comer, ó. É. Ela abandonou a colher. Gente, ó. Estamos indo pra lavanderia. Olha aí a quantidade de roupa. Vamos de... Larinha. Tá aqui no colo. E vamos de ônibus de linha aqui. Da cidade. É gratuito. Sentamos aqui pra guardar o ônibus vim. A Larinha já está tomando o café da tarde que eu trouxe pra ela. Já tá merendando. É. Terminou de almoçar e já tá tomando o Bob. Olha o nosso ônibus, hein? Dá um beijo. Quanto amor, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos andar de ônibus, que a gente quase não anda de ônibus, né? Nossa! Nós vamos andar de ônibus. Olha. E aqui, detalhe, a praia aqui na frente, ó. Olha lá o ônibus vindo lá na frente. Praia de Chabaquara, Paraty, Rio de Janeiro. O Juquinha tá lá na frente. Onde está manobrando o carro lá. E logo lá na frente, na rua, está vindo o nosso ônibus. Lá no fundo. Deixamos o nosso carro e vamos andar de ônibus. É. Porque a gente não anda de ônibus. Vai andar de carro. Então, meu povo, o tempo fechou. Precisamos lavar roupas. E vamos nós, na missão aí. Descobrimos uma lavanderia aí. Iremos mostrar pra vocês como iremos fazer lá. Porque já tem que lavar e secar, né? Com esse tempo de chuva. Ontem, hoje. Tempo fechado, nubrado. E aí fica difícil. A roupa vai acumulando. Chegamos aqui no centro, ó. Nosso ônibus tá indo lá na frente, azulzinho. E nós iremos no correio. Ali. Ali. Pegar uma encomenda, que eu vou mostrar pra vocês. Pegar água. E achar a lavanderia. Chegamos no correio. Então, a primeira missão vai ser cumprida. Gente, chegou essa encomenda tão esperada. Que a gente não poderia ir embora sem pegar. Tá chovendo, Laura? Como que faz com a chuva? Tá chovendo. Gente, achamos. Sorria, você está em Paraty. Lavanderia. Que emoção. Muito bonita. Gente, ó. Deu três máquinas de lavar, ó. Uma. Duas. Três. As três máquinas. As três máquinas é nossa. Iremos tentar colocar em duas secadoras. Não, a gente vai tentar colocar em duas. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O que a gente pegou no correio, ó. Sapecando pelo mundo. Olha o adesivo do Juque Família, hein. Até que enfim saiu, meu povo. Olha esse daqui também, ó. É uma frase que a gente fala muito, ó. Na simplicidade mora a felicidade, Juque Família. Que legal, ó. O sapecano mandou um adesivo. Mandou bandeira do Brasil. Vamos colar no Juca. E mandou essa caixinha também, que é pra gente guardar os adesivos. Depois eu monto e mostro pra vocês. Gente, ó. Já saiu uma máquina. A outra finalizou. Ah, as duas finalizou juntas. Vamos tirar agora e colocar na secadora. Vamos no mercado. Pegar uma carninha. Foi. Uma hora depois. Uma máquina está no final aqui. E aqui já está uma lavada. E aí, coração? Botando em ordem. Só dobrar e colocar no guardamento, amor. É isso, né? Facilitar pra gente aí. Esse dia chuvoso, precisa secar a roupa, né? Então agora tá com o checkzinho. Só alegria. Finalizando por aqui, hein, gente? Muita roupa. Aí a gente compra o mercado. Com tudo isso de roupa. E vamos na caminhada agora. Vamos deixar as coisas no motorhome do César. Do Fui com Cristo. Pra dar uma passeadinha, né, coração? Aproveitar que a gente tá no centro, né? Deixamos as sacolas. E as roupas. No motorhome dos nossos amigos. Do César e da Simone. E vamos dar uma voltinha ali na feira. Festa do Divino. É. Eu falei feira, não é feira. É festa do divino. Olha o que tem nessa pousada. Pousada da Condessa. Olha, gente. Uma carruagem. Que legal, gente. Chegamos aqui na feira, pessoal. Olha isso aqui. Essa barraca de doces. Que delícia. Demos uma volta. É sapato, roupa, brinquedo. E alguns eletros. Eletros não é eletros, não. É utensílios para casa. Tipo uma 25 de março. Quem é de São Paulo vai saber. Bom, se bem que 25 de março é conhecido em todo canto, né? Estamos voltando. E a menininha dormiu. Não dormiu numa hora boa, né? Mas não tem o que fazer. Estamos indo embora de carona. Bom, fui com Cristo. Vamos lá. Chegar na nossa casinha. Chegamos em casa. E agora é guardar as compras e guardar as roupas. A menininha segue lá dormindo. Gente, olha essa carne. Hum, ó. O que que tá saindo aqui? Cus, cus. E pra completar, iremos colocar uma batatinha aqui, hein? Hum, essa é a janta de hoje. O que que vocês estão esperando aqui? Cus, cus. Fiz meia dúzia de panela de cus, cus. Pra esse povo comer, ó. Será que vão gostar? Quem aqui já comeu cus, cus? Só Ju, que família. Vamos ver se o povo vai aprovar, hein? Estamos aqui entre amigos. Fazendo uma reunião. Agora vamos comer, né? Bora, né? Bom comer, né? O povo vai desmaiar. Né? O cheiro tá bom. Né? O cheiro tá bom. Acabei de desligar a panela de pressão. Tirar a pressão lá, coração, pra ver se ficou bom. Bora. Gente, então, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha quem está aqui. A Chapeuzinho. Porém, hoje ela não está de Chapeuzinho. Ela é a Kátia. É, hoje é a Kátia. Vocês viram aí no último vídeo. A Chapeuzinho apareceu. A Chapeuzinho tá dormindo na casa da vovózinha dela. É, agora ela tá descansando, né, filha? É o Lobo Mau. Isso. Aqui é o Lucas. O famoso Lobo Mau. Malu. Como que é o canal mesmo? É Vivendo Sem Rotina. Vivendo Sem Rotina. Vai lá, pessoal. Aqui tá os nossos amigos do Fui Com Cristo. Tudo bem, meu povo? E aqui o nosso amigo Luiz. É mesmo. Faltou a esposa. Não veio. Tá descansando, né? Descansando. Daqui a pouco ela aparece. E você? Eu? Sua coração. Bora comer. Bora. Gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma travessa de cuscuz. A vizinha trouxe um arroz. E olha. Hum, delícia. Hum, adoro. E claro que tem que ter, né, uma manteiguinha aqui pra gente misturar no cuscuz. Bora comer, meu povo. Bora. Depois de muito bate-boca. Não gostou do cuscuz. Olha aqui. Olha a carne aqui, ó. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha. Lobo mal comeu. Eles nem gostaram. E aí? Gostou, Lucas? Ai, eu não sei como é que eu vou fazer os negócios hoje. Acho que abandona a missão de fazer brigadeiro hoje. Não vou ficar sem brigadeiro. Meu Deus do céu. Ai, bom. Muito bom. Eu tô passando mal. Bom, né? Então agora aprendi a fazer, né? Ai, agora eu vou ensinar a Cátia a fazer. É, olha lá. A pequenininha. A pequenininha acordou. Tá comendo a carninha. É, mas aí é só carne, né? Já acabou, já. Carnívora. Estamos aqui só ouvindo barulho do mar. Tem coisa melhor, não. Se tem coisa melhor, eu desconheço, né? Avisa pra nós aí, né? É. Desconheço, né, gente? Dia, minha filha. Parabéns. Hoje vou te dar um petisco inteiro. Toma. Hoje é aniversário da Malu. Ela está fazendo nove anos. Pegou? Pegou essa mão? Pegou na minha mão. Pegou? É. Larinha, fala bom dia pro pessoal. Bom dia pro pessoal. Bom dia pro pessoal. Tudo bem? Tudo bem? A Malu está fazendo nove anos. E o parabéns é pra quem, Lara? Pra Lalu. Saímos dar uma volta com as meninas. A Lara chou, pula, pula. Olha lá, ela tá lá. Estou dançando. Pra Lalu. Pula, pula. Pra Lalu. Eu nunca... Eu nunca vou falar. Pula, pula. There are the things I want to know Secrets die in your heart this way But if you don't want to tell me now I guess I'll never know I'm losing almost all my energy It's getting more to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you know we're on the show There are the things Trouxemos a Malu solta para ela andar Aí ela fica para trás Quando ela percebe ela dá um pinote e passa a gente História simples cheia de amor no ar Como filme em preto e branco a nostalgia virá Achamos esse balanço aqui Né, filha? E você está aproveitando, né? O mar ali E ali do lado tem um quiosque Bem a ponta da praia aqui Vamos, Malu? Não consigo nem pegar ela Vamos, Malu, vai Olha a felicidade desse cachorro, meu Deus Olha, depois o povo fala que essa cachorra é maltratada Oh, meu Deus do céu, viu? Nove anos de felicidade Nove anos de pura felicidade Maluzinha, vem aqui, Malu Vem, Malu Malu Vem aqui Fala assim para o peixão Eu estou fazendo nove anos hoje Manda os parabéns para mim aí Olha Meu Deus do céu Gente, olha que legal o pessoal aqui, olha Eles fazem aula de canoa Ai, que legal Gente, sabe uma coisa que a gente percebeu aqui em Paraty? É uma cidade muito gringa Aqui vem muitos, muitos mesmo gringos É francês É pessoal dos Estados Unidos É da Rússia, né, coração? Da Rússia Alemão Alemão Italiano Argentino Chove de argentino aqui, gente É a primeira cidade que a gente passa que tem essa quantidade de gringos Eu fiquei até assustada com isso, sabia? Toda esquina Mas é toda esquina tem um gringo Eles passam do lado da gente Não entendemos nada, né, coração? Não Olha o barco Vai embora Voltamos aqui no Pula Pula 5 reais, 10 minutos Prendeu a correr lá Ai gente, essas meninas são uma bênção de Deus Então galera, estamos aqui nessa cidade maravilhosa, né Paraty, Rio de Janeiro Era considerada uma bela cidade colonial Patrimônio histórico considerada em 2019 E também patrimônio misto da humanidade Considerado pela Unisco Onde o caminhar é vagaroso Devido às suas pedras Pedra moleque entre as suas ruas A cidade foi fundada em 1667 Em torno da igreja Nossa Senhora dos Rebérgios E tem também seus casarões Suas construções antigas Com as pinturas maçônicas, né E aí você caminhando aqui na cidade Aí você começa a imaginar Como que era a vida, né Antigamente dessas pessoas aqui E hoje você vê tudo isso com a modernidade Mas eles conseguiram manter essa história E a cidade também Ela é bastante conhecida pelo O caminho dos ouros, né coração? Sim, a Estrada Real, né A Estrada Real, né Que lá de Minas Gerais Eles escoavam ouro aqui para o porto de Paraty E fizeram uma estrada também para o Rio de Janeiro Formando a Estrada Real Que é muito famosa Em sua área encontra-se o Parque Nacional da Bocaina E ela é cercado por todos os lados Pela Mata Atlântica E Paraty com toda a sua beleza E 45 mil habitantes Conquistou nosso coração, né Belinha? Uhum Então galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Compartilha E se inscreva no nosso canal E ative o sininho As notificações Para não perder nada Porque Conjugo Família É só alegria Tchau pessoal Momentos divertidos Que jamais esquecerá